Você acha que a gente está num caminho de mudança? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está num caminho de mudança muito difícil, né? Porque a conjuntura do nosso país, ela é uma conjuntura política difícil, né? Para essas questões, a gente vive hoje questões de corrupção, questões de violência, né? Inclusive de violência racial, de genocídio da juventude negra. Acho que a gente está no caminho porque a gente, enquanto mulheres negras, junto com homens negros e jovens negros, a gente tem saído para as ruas para denunciar isso que tem acontecido. Mas ainda não tem tido a visibilidade que deveria, ou não é nem a visibilidade, né? Eu diria que não tem tido resultado efetivo. A gente não consegue ainda incidir, né? Para que a gente mude essa situação. Então, a gente está lidando com questões muito grandes, né? Que a gente nem se dá conta porque quem sofre com a morte de um jovem negro, né? Por exemplo, morto pela polícia ou não, mas morto porque hoje tem muitos jovens que têm morrido, né? sido assassinados e tem ficado aí mães, né? Irmãs, a família e a gente não consegue se dar conta como é que a gente vai fazer para ajudar nesse outro aspecto que não seja no aspecto também político, né? Essas pessoas precisam de um cuidado. Até porque essas pessoas estão sempre numa invisibilidade, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.